Esse satanás aqui é o Pinscher. Esse cachorro é o diabo purim. Para essa merda, o que não funciona para homens, funciona perfeitamente para ele. Tamanho não é documento. Com mais ou menos 30 centímetros de puro ódio, esse diabo não se intimida com nada. Ele não tem vergonha alguma de ser pequeno. Pelo contrário, mostra todo o seu ódio desgraçado sempre que percebe algo de errado ao seu redor. Diferente de outros cachorros de porte pequeno, o Pinscher é um ótimo guardião. Seus olhos arregalados estão sempre em alerta. Prontos para enfrentar qualquer invasor que se atreva a entrar em seu território. Ah, e não se engane, ele não vai latir baixinho, não. Prepare-se para ouvir um latido poderoso e destemido. Capaz de fazer qualquer um tremer nas bases. Esse corno é a escolha favorita de muitos moradores de apartamentos. Mas o felada puta do Pinscher adora ter espaço para correr e gastar toda a sua energia. Ele tem a energia de um raio, preso em um corpinho pequeno. Então é importante proporcionar a ele momentos de diversão e atividades físicas para que ele não fique mais doido do que já é. Então, se você procura um cão que é uma mistura do diabo com o diabo, o Pinscher é a escolha perfeita. Com ele, você terá um guardião desgraçado de doido e pronto para enfrentar qualquer um. Até você se vacilar, ele tora no dente. Não! Não! Não!